Brigadinha, como são? Tá tudo bem, graças a Deus. Mas Dona Valentina, casada com o Sr. Gemiro? É. Pronto, Dona Valentina, meu nome é Avalanche. Eu tô retornando pra senhora pra saber como é que vai ficar a questão do swing, que a senhora tinha marcado essa festa com o marido da senhora, Sr. Gemiro. Aí como é que vai ser? Não, meu filho. Da onde ele tá falando, por favor? Aqui é da casa do swing. O swing é aonde? Eu não sei quem é. Eu não marquei... Não, meu irmão, tá? Olha aí. Eu não marquei nada pra essa suíte. Onde é isso, hein? Aqui, na casa do swing. O swing é aonde? Onde é isso? Na suíte, não. É swing, que a gente trabalha com troca de casais. A senhora marcou, tá lembrada? Só se for outra pessoa, porque eu mesmo não tô sabendo não, meu filho. Eu disse não. Eu não marquei isso não, lhe digo de certeza. A senhora tem experiência, Valentino, em participar de swing? Ou já participou alguma vez? Nunca fui na minha vida, nunca. Eu nunca fui na minha vida nisso. E é o seguinte, a senhora tinha marcado pra vir aqui pra casa de swing? Sim. Pra fazer essa troca de casais, tá compreendendo como é? Nunca troquei... Nunca tá de casais trocando moleque... Não, viu? Nunca isso aí nunca me entrou na cabeça, não. A senhora nunca fez isso não, né? Não. Nunca na minha vida, nunca. Nunca, 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 nunca. Viu? A senhora ir pra uma casa reservada, aí chega lá, seu marido fica com outro casais, a senhora com outra pessoa. Tá aí nunca na minha vida, viu? A senhora garante, né? Garanto. Eu garanto. Eu garanto que eu não via trocando mais... Um só que... Oi? Pois não, tô só o telefone que tá com... Peca, 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 peca... Não vale que não tá falhando aí, mas a senhora quando chegar aqui na casa de swing, seu nome vai tá lá na portaria como filé de gia, viu? Não, como é? Diga, o nome da senhora vai tá lá como filé de gia na portaria. Ah, você tá tirando da minha cara, viu? Tá né, porque eu quero escolher um homem pra senhora tipo um sapo. Quem é você? Diga seu nome também, bandido. Eu filé de gia não escolhamos, não. De respeito, bandido. Bandido não, só um homem direito. É não, um homem direito com a... Fosse filé de gia, hein? Tá no inferno, na casa do diabo. Eu não digo esse comigo, eu não gosto disso não, viu? Que ele não gosta... Ele gosta de cafadeza, bandido. Mas não fui eu não, foi que eu vier dizer que seu nome era filé de borboleta. É? Não fui eu não. Pois é, eu tô se disse... deixe de ser bandido, viu? Mas não fui eu não. Porque você é pastor, a bandida que vai parir é com você. Porque a mim não, viu? Ah, meu senhor, trabalhador. Tá, você é trabalhador. Filé de gia? Quebra seu telefone. Filé de gia? Filé de gia. Filé de gia. Filé de gia. Exatamente, doutor. Essa filé de gia não tem altas cortes marciais e nem estabilidade norte-americana. Um cachorro... Home, homem, homem. Essa é uma seca. Homem. Alô? Ei filé de gia, tu veio pro swing? Bandido. Ei filé de gia, eu quero falar direito com você. Vai falar com o clã do inferno. Que isso filé de gia? Viu bandido? Bandido. Tu me respeita, viu? Tu vai respeitar um bandido. Que que filé de gia? A sua mãe, seu pai, suas irmãs, se você tiver. Tu não. E onde é que tá filé de gia, hein? Tá pra onde? Oh? Do inferno. Desce de ser, desce de ser bandido, rapaz. Oi? Só queria saber quem era você. Eu só queria saber quem era um bandido como você. Eu queria, viu? Eu queria saber onde é que mora filé de gia. Filé de gia mora no inferno. Se eu te dar meu nome, tu fala comigo direitinho? Lá vai falar com o clã do inferno. Tu mora lá, é filé de gia. Filé de gia mora no inferno. Vai queimar filé todinha. É, tchau. É, tchau. É, tchau. O quem é? O quem é? É, tchau. O quem é? O quem é? O quem é? O quem é? É, vamos ver se pega. Será, hein? O que é uma poupa? O que é? O que é? O que é? Vamos, vamos, vamos. Olho, 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 olho. Olho, olho. Olho, 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 olho. Olho, olho, olho. Olho, olho, olho. Olho, olho. Olho, olho. Olho, olho. Olho, olho, olho. Olho, tudo bom? Tudo bom? É, é, é dona Lia, né? É. A senhora, me diga uma coisa. A senhora é mãe de Natália e Pedro, é? É. É. Porque eu tenho amizade com o marido da senhora, agora faz a tempo que eu viajei para São Paulo e voltei para morar aqui com o seu Borba, marido da senhora, sabe? É. É. A senhora está lembrada de mim? Não. Está lembrada de mim, mas a senhora, olha, a senhora não é irmã de dona Vitória, né? É. Pronto, eu conheço a dona Vitória que é irmã da senhora, não é casada com o seu Leonel, né? É. Pronto, eu sei quem é, eu lembro da casa da senhora, a senhora morava mais em Natália e com o seu Borba, né? É, com o meu esposo. Pronto, exatamente. Pois, olha, deu um recado para o pessoal aí da casa da senhora, viu? Sim. Pronto, era um recado assim, mas para a casa da senhora, para a senhora, para o seu Borba, marido da senhora e para Natália e Pedro, os filhos da senhora. Agora, eu não sei se eu digo, não sei se eu digo, né? Diga. Pois, se eu disser aí para você, você passou o recado para o povo aí, né? É. Olha, junte todo mundo aí na sala e diga que eu liguei. O código aí, o código me ligou e mandou dizer, ô povo feio, esse povo daí, viu? E é? É, vocês são muito feios, procura o que fazer. Vá se lascar. Ei, mas porque vocês são assim, ô povo feio, né? Tenha respeito, seu sem vergonha. Ei, não, ei, eu tenho uma foto aqui de vocês, tudinho aqui para espantar a Muriçoca. O que é que eu faço com a foto? Só que no c*** de sua mãe só fiz rapa. Opa, não sei. Opa, não sei. O Brasil é só função. Que vale pra você? Brigadinha, não, não, são. O, 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 desconforto, a medida é toda. Exatamente, doutor, liga lá. Eu quero, eu quero o jão. E pouco. E eu também. Rosimera, fraca, cega. Echê. Eia. Rosimera. Pega. Eia. Eia. Oi. Alô, é Rosimera? É. Opa, Rosimera, eu tenho uma coisa pra falar com você importante, mas o senhor tá ocupado agora? Não, pode falar. O que é? Sobre o quê? Rosimera, a gente é aqui do município, e a gente tá cadastrando as famílias, E querendo saber como foi a educação de cada mãe de família O que tem essas coisas de bater em filho, né, que hoje em dia não pode mais O que a senhora acha? Como é que foi a sua educação? Você apanhou muito? Olha, pra lhe dizer, apanhei muito da minha mãe, meu pai nunca levei um tapa Mas a sua mãe apanhou, né? Apanhei bastante Tudo de mãe batia gente Mas ela batia porque vocês faziam na criação, o que era? Minha mãe batia, qualquer coisinha que nós fazia, eu recebia aqui, hepático, portava, primeiro, o povo mais velho, né? Ela batia E você, acha que isso aí ajudou ou atrapalhou você? Não, ajudou, numa parte pra mim ajudou, porque graças a Deus Hoje eu agradeço a ela, porque a gente é bem educado, respeita todo mundo, os mais velhos Tudo é tio, tia, né, a gente toma benção, agora os de hoje não respeita ninguém não, né? É, porque tem filho que hoje em dia não respeita pai não Tenta bater no pai, dá aquela dedada na frente dos outros pra desmoralizar É, tá errado isso aí, filho tem respeito a pai e mãe, né? Rosemary, você tem alguma marca assim que ficou de alguma surra que a sua mãe dá vir em você ou com cipó ou com cinturão? Não, graças a Deus não, minha mãe não batia com violência Não, não? Não, minha mãe batia e mandava a gente ficar dentro de casa Oi, oi, Rosemary, se você quiser, eu tô dizendo assim aqui pra nós, né? É que eu sou advogado, eu tô estagiando, a gente pode entrar com ação contra a sua mãe Pedindo indenização por danos físicos e morais por ela ter batido em você, entendeu? Não, não quero saber disso não, minha mãe quando educava e minha mãe batia Não era de espancar ninguém não, não era de matar não Pois tá aqui na queixa com o seu nome, Rosemary, dizendo que você queria entrar com ação contra a sua mãe Que ela batia em você e já até apagava cigarro na perna de você Então não é eu não, então é outra A desmização que eu quero, eu fui muito espancada da minha mãe Não, isso aí não é comigo não, então você procure outra Não, Rosemary, eu sei que às vezes a pessoa fica meio assim, mas olha Se abra comigo, pode ser sincero, não tenha medo não, foi você, não foi? Não, eu sou sincera, eu juro Eu juro pro meu filho com minha mãe, nunca fez isso, nós nunca fizemos isso com minha mãe não E eu amo minha mãe Pois tá aqui, Rosemary, escrito nos autos que você queria entrar com ação contra a sua mãe Porque ela lhe chamava de faca cega, aí você dava o dedo pra ela Não Pode ser no c****, né? E cadê faca cega? Tá onde? Tá no c**** Fale bato Eu falo alto, do jeito que eu quiser Fale bato Ó, bagar da peste Cacar cega? E o bagar da peste besta Cacar cega? Hã? Você vai apagar o cigarro na perna de uma criança? Ninguém, ninguém, homem Eu tenho um porro bruto Essa mulher é uma fenômeno Essa mulher é uma porra Homem, homem, homem Fala com esse Alô Opa, mestre, tu fala, por favor Você quer falar com quem? Quem tá falando? Aqui do salão, tabuleireiro Eu queria falar com a dona Rosemary Ah sim, vou passar pra ela, viu? Tá certo Tá bom, ó Quem? Oi Alô Fala com o nome Liga Sou eu, faca cega Quem sou trouxa e trouxa? Tu ainda fala mal do povo, faca cega Quem é esse trouxa? E o c**** de seu tá aí? E cadê faca cega, hein? Cadê seu c****? Faca cega? Cadê o c****? Já deu o último que ficou cego, foi? Aí, já tá falando de mim, né? Já deu c**** demais, foi a via da besta? Mas tu fala dos outros, né, faca cega Oi, dá lá, seu cachorro Ih, cachorro não Cachorro Deixa tu ligar pra mim, viu? Pra que ninguém tá ligado pra você não, seu cachorro Deixa tu ligar pra cá Alô, chega aí, liga pra sua casa, seu cachorro Alô Opa Alô Cadê seu, pacorre? Diga aí, parceiro O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que faca cega espalhou Que você só tomava banho morno Ai, que achar o que fazer, vagabundo Ô, mulher faladeira Tá de resguardo? É, toma banho morno É, toma banho morno É, toma banho morno Picadinha, tu não sou Picadinha, tu não sou Jantiano Ô, 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 vamos ver Agora, se pegar daqueles outros Exatamente É bruto Será, hein? É o pé de a burra Homem de boca Calma, calma, calma 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 Calma, calma Calma, calma Alô Parabéns pra você Nessa data, calma Muita felicidade Muitos anos de hoje Meus parabéns, Edu Oi Tô ligando pra dar os parabéns Obrigado É o seu aniversário hoje, né? É não Hoje não é aniversário de ninguém aqui, não O seu não é hoje, não? É não Tenho certeza Não é aniversário de ninguém aqui, não Não, Edu É tu que não quer dizer É que é aniversário hoje Tá Aí eu sabia que era você mesmo Aniversário antes Diga Não, mas é pra dar os parabéns Você vai falar o que é que você quer ou não vai? É, meus parabéns A quem que você quer dar a palavra? É o cão? É não É, deve ser o cão Que você não falou o nome Não falou não, rapaz Quem é? Não, Edu Até hoje tá fazendo um mês Que ele dançou agarrado com arco-íris Ó, meu marido não gosta do cão Eu cão não Mas a gente tem um jumento aqui na rua Que cão Meus paracotes E o Brasil para 20 anos Essa hora era primeiro lugar em todo o meu Brasil Obrigado pela audiência Foi espalhando Ouvindo pela internet Ouvindo aí o pelo SoundCloud Ouvindo os quadros Você pode ouvir pelas rádios da sua cidade Exatamente, até pelo androide Obrigado pelo androide Como eu vou ligar para a Fátima Conhecida como gança Vou falar sobre o encomenda Fátima Fátima, como não estará o fato De mais ou de um Escovado De onde pra cá Nossa senhora Bem gente Alô Alô Fátima É D. Fátima, aqui é da central Para entregar a encomenda da senhora A gente não entregou ainda Porque assim, como é uma coisa Muito íntima Da senhora O ideal é que a senhora vá buscar Aonde? A gente deve se mandar Por carta registrada A senhora recebe sem problema Entendeu? E quem é que está mandando? A senhora não fez uma compra? Eu não fiz compra nenhuma não Mas Dona Fátima E isso aí principalmente E o pior Eu não comprei Pegar os meus direitos aí De quem fossem Sim, ainda tem mais Dona Fátima A senhora também pediu um boneco em flávio Eu não quero boneco de Flávio Nem de Flavinha Não, boneco em flávio Daquele que enche Que era do jogador Neymar Hum, foi dele pra Bruna Marquezine Não é sério Dona Fátima Eu posso apagar aqui No cadastro do pedido da senhora? Pode apagar o que quiser Pronto, então pera aí Eu vou apagar seu nome todinho Para o que eu estou fazendo aqui E vou deixar a sua gança Ela está em casa Para receber a encomenda Está na casa da tua mãe Seu filha da p*** Isso é falta da educação Não é só da educação não Porque você está insistindo Na ligação para cá E agora eu vou chamar aqui A polícia Que tem aqui o posto policial Vou chamar Que é para você Quem vai atender o telefone agora é ele Não, ei Fátima Não chame não Vou chamar Que é para você saber Que eu vou chamar mesmo Vai ali Chame lá Chame 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 a polícia Chame lá O pai vai atender que o telefone Chame não Gança O quartel é bem dentro da casa dela A lindade Chame Chame É lindade O povo Bruto O povo Está tocar Exatamente Atualmente doutor Essa gança Não tem altas tecnologias Nacionais E nem internacionais Alô Opa, tudo bom Pode falar O que está falando, hein Gosta Você nem queira saber quem sou eu Seu vagabundo safado Vagabundo não Você vai procurar o que fazer Você ganha mais Eu não sou eu Estou ligando não Seu vagabundo É, você mesmo Não é eu não Que nada Que vergonha na sua cara, rapaz Você está muito estressado Eu vou ligar outra hora Você vai ligar outra hora Pra que você vai ligar outra hora Esquece esse número Vagabundo Cadê o respeito, hein Que respeito Quem é você pra pedir respeito Ali baixo comigo Baixo? Vem aqui pra frente Se tu for uma aqui pra frente da casa Que tu sabe quem é Quem não é Vem pra aqui Você está com raiva Eu fico me esculambando direto Você queria o que mais? Quer receber bala? É? Você queria o que mais? Que a gente não estivesse nervoso? Você nem viu a gente nervoso, meu filho Viu? Não, anjo Só calma É, o anjo Eu sei qual é o anjo Da morte Que isso Eu só lhe dei por causa de informação Que tinha dado Informação de quem? Do diabo ou do inferno? Não, aqui na lista Eu vou procurar e vou lhe mostrar É, procure mesmo Vai procurar ao menos uma lavagem de roupa Que você parece que faz isso aí mesmo Que isso, amor? Se você não encontrar Que eu tenho uma lavagem de roupa pra conselho Ai, tá bom de me esculambar Porque eu tenho um problema de pressão, viu? É, e eu também Nós da gente Vem, aqui também tem um medidor, tem um remédio, tem um tudo Põe morre, inseto Venha pra cá Pra me verificar a sua pressão Eu vou Ela baixa ou ela sobe de vez? Você tem que ter mais amor pelo presco, sabia? E era? Vai procurar o que fazer, vadio Oi? Tá bom? Você com essa vozinha sua de venha cá, meu presco A gente já tá sabendo tudo, viu? Caramba, hein? Esse cara aqui tá enchendo o saco dele Será que é atrás de uma tal de uma gampa? Ô, gancho, é tu Fala comigo Atende aí Alô? Ô, famigão, até ela ligou pra mim aí com liberdade, entendeu? Quem que ligou? Não foi, Fátima? Conversando, meu pai, daqui do telefone não tá ligando ninguém não, não sei Mas tá aqui no vinho, é ligação de gança Ela tá aí do seu lado Dentro do p*** da tua mãe, filha da p*** Como é que essa mulher gança chega a entrar aí? Ah, é o saco da p*** que o goscagão É negócio, é só as penujas, né? É negócio, é só as penujas, né? É negócio, é o bruto É negócio, é o saco da p*** que o goscagão É negócio aí, ó É negócio, é o saco da p*** Vai embora, vai, 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 vai embora Eu vou ver se pegar aqui com força, amiguita, 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 amiguita Vou lutar aqui pra Dona Miranda Dona Miranda Ela é conhecida como espontalho Ixi, maravilha Tô vendo que bota no meio do roçado Roçado pra respeitar as pradas Ela tá com a vida de pegar só Alô? Opa, Miranda Tô falando com quem? Não é Miranda que tá falando? Isso Como é que tá você, Miranda? Tudo bom? Eu tô falando com quem? Tá falando com o Taba, com o Tobias De onde? Aqui da Secretaria de Raios Ultas Violetas É porque a partir de agora tá proibida a pessoa de pegar sol Pegar o que, menino? A pessoa pegar sol Oxe, eu com isso? Eu trabalho na roda, não posso tomar sol? Mas por conta da camada de ozônio, Miranda Não, eu não quero saber dessas coisas, não Obrigado, viu, moço? Tchau Fica com Deus Tchau, tchau Não, desligo, não é importante, Miranda Que foi, homem? Ô, meu Deus Mas o Ministério da Saúde adverso Eu não mexo com saúde, não, moço Pelo amor de Deus Mas, Miranda, as pessoas tomam muito sol E só pode ir pro sol na hora que o sol cair Nada, moço A gente já acostumou com o sol A gente coloca protetor solar Usa blusa, usa chapéuzão Usa calça Graças a Deus Se você me ver, você jura que diga assim Essa mulher nunca trabalhou no sol Não tem tendida, né? Que o espantalho nunca pegou sol Ah, mãe, aí fala Vai com conversa pra p*** que te pariu Espantalho? Espantalho O espantalho tem medo do sol A pera é enjoada Se não tem tendida que pegou sol Até amanhã Assim passa Vai lutar Exatamente, doutor Alô? Ei, sai do céu Isso é o mais espantalho Vá tomar no seu c*** Seu fila da c*** Você não tem o que fazer, não? Vá procurar o que fazer Que aqui só tem gente que tem o que fazer Seu safado Quem gostou? Mas nota-se pela voz dela Que ela é uma pessoa tranquila, calma Nunca se exalta, né? Ei Ô, bruto A rinarinha Ô, ô A rarinha que perguntou Por tu foi Péricles Péricles? Péricles Por favor, não me ligue mais Não fui a não Foi o céu Me esqueça Para com isso Vai cuidar do que fazer Que eu tenho o que fazer Pelo amor de Deus Me deixa de paz Alô? Ei, amigo Vá pro céu E deixa de atrapalhar Nessa conversa Vai tomar no c*** Filho da p*** Se é vergonha Vai tomar no c*** Você Meu filho Você não sabe Como é que você Liga pra cá do povo E fica falando bosta Procura o que fazer E deixa de estar abusando Espantalho Ó, é aqui Tem bina Eu vou pegar o seu número Vou levar pra delegacia E você deixar de perturbar, viu? Cuidado pro céu Não queimar o foquito De espantalho No c*** Seu No seu C*** No e-mail C*** Se é vergonha Procura o que fazer É um espantalho Chama na grande Chama Babilônia em chamas Chama na grande Papai Chama que chama Cabeça de jumento Vai pra lá Nojento Vamos Bora rir Vamos 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 Quem é? Jolanda Quem é? É Jeremias Jolanda Quem é Jeremias Aqui da farmácia E o que era? Não, eu tô ligando Aqui é da farmácia É sobre o remédio que pedir Até agora eu deixei aqui Não, meu filho Não pedi remédio nenhum Não Ah, meu filho Já separei aqui Embrulei E tu tirei a nota Que farmácia? Aqui na mais que droga Não, eu não comprei remédio nenhum Não, meu filho Eu pedi aqui Enalador Um centinela Não, é o mesmo não Meu filho Um vidro de espalha De mamona Não Um chá de limão Não A casca da laranjeira Em pó Vinte por cento Ligaram Não foi daí não O telefone? Não, Jolanda O senhor ligou pra cá E eu confiei Eu só parei o remédio Eu mesmo não Nem tô doendo Nem comprei remédio nenhum não Inclusive ruim já são Que a senhora pediu aí Eu disse que não tinha como aplicar Porque eu tô aqui sozinho Na farmácia E que endereço deram a você? Não, não deu endereço não Ligaram aqui pra mais que droga E a senhora disse Que o menino Vinha pegar aqui remédio Não, meu filho Você tá enganado Não Eu mesmo não Meu filho Você se enganou Não, Jolanda A senhora não tá conhecendo a minha voz Não Nem me conheço A pessoa que eu tô conhecendo a sua Que a senhora falou comigo Eu não Eu falei com você de jeito nenhum, meu filho Me perdoe, me desculpe Você tá enganado Sou eu não É outra pessoa talvez Que tenha ligado pra você Mas eu não Será que sou um trote De alguém aqui pra farmácia, hein? É, pode ter sido Eu mesmo não liguei não Não estou doente Não comprei remédio nenhum E esses remédios aí Muito menos Não, Jolanda Eu sei que a senhora não tá doente Mas a senhora pode ter pedido pra alguém, né? Não Pra alguém, ninguém E que hora foi essa ligação? Não, só uns três horas Eu tô aqui esperando Embalei as coisas Ninguém veio Como é teu nome? Na Jeremia Jeremia? Ah Pois não tem não, meu filho Não comprei não Não tô precisando de remédio nenhum Nem eu Nem ninguém meu, não Só se foi alguém com safadeza Dizendo dessas coisas assim Pra lhe enganar Mas eu mesmo não Mas a senhora não pediu nem um juízo Da solução de bateria? Nada Nada, nada, nada Ah, Maria Oh, meu Deus E agora o que que eu faço? Eu só parei as coisas aqui Ah, Maria A gente não tá na farmácia? Tá Então pronto Bota no lugar que tava Ah Mas porque tem um remédio aqui Que eu não posso mais botar na prateleira Você pediu aí pra isso Foi pro seu marido Que é o remédio pra gripe do frango Só se foi pra sua mãe Mas não tá com essa gripe do frango, não? Ô, mãe que tá com isso aí Com esse problema, tchau Não, peraí Seu marido tá com a gripe do frango Tá doente E você fica com ignorância Aí é demais Ignorância é você Ligar pra casa Porque eu não sei o que Peço você quer ligar pra casa O que você tem nada a ver Com a vida nossa? Não, é eu alando aí Pediu um remédio pra gripe do frango Que remédio Cara de tá Ai, tio O que que eu faço aqui com injeção? Soca no seu Você quer mais? Seu cachorro Fuleiragem Ah, Maria A gente pode nem ajudar esse porra É que é só o que tu fazer, malandro Maconheiro, cê é vergonha Após, deixa eu encossar a sua cabeça Que cê tá cheio de piolho Daqui eu tô vendo Pô, você vai encossar o p**** do cão Seu, a cara de p**** do cão Infeliz Vai ligar pra boba ferena, maldito suado Ó, mas é uma fumada pros piolhos Os filhos da peste Me respeito, cabe a ser vergonha Tem que ter uma pílula do mato Que ajuda a pessoa a fazer aquele negócio É, cagar, né? Essas palavras que tu tá dizendo, cagar Ô, coisa bonita Tem vergonha, bicho moral É, após, após não cague não Porque senão piora a sua morroia Corraia morroia, sabe quem tem? Hã? É você, bota uma b**** bem grande do jeque no seu c**** Seu fela da p**** Ah, sim, cê não vai curar nunca a sua morroia Vá tomar no c**** Cê sabe o que é tomar no c**** Vá tomar no c**** Calma a sua vergonha Limpá que não, cachorro Pera aí, eu quero só ajudar você Eu sou balconista Coisa que você é nada São ferragões Liga pra casa dos outros Pra tá preocupando os outros Pra não se preocupar Não, eu não dou três meses pra você morrer Fica bom Ah, pros infernos, homem Aí é demais, viu? É, desculpa, força É medida, é toda Exatualmente, doutor Eu vou dar pra Justina Juína Conhecida como fregideira Engenheira Não quer voltar assim porque não mora lá Ah, quer mais pro gente mora aí Volenta por aí Volenta por aí Qual é o grupo? Os britos Alô? Opa, Justina Tudo bom? Tá ligando de onde? A Justina, é? É Ei, Justina Eu tava querendo falar aí com Elvis Prazer, por favor Falar com quem? Com Elvis Chama ele aí Eu não sei quem é esse Alck não Ele mora onde é esse Alck? Não é Alck não Mas aproveitando Chama aí Alck Maravilha Ela mora onde? Ela partiu Fez uma viagem Não tá aí não? Não, aqui não Agora os meninos dos Bito Dizem que já tá aí Eles não tão não? Não, eles não são parente meu Pra tá aqui na minha casa não Não tem como a senhora chamar Nem rindo estar Não, porque ele mora aqui Eu não conheço Ah, só falta a senhora dizer agora Que frigideira não tá aí Ela tá dentro do céu Não ligue pra cá não O viado safado Mas foi você que me ligou O frigideira Quem eu tô ligando pra você não Seu viagem Você tá ligando pra quê? Eu não Seu cabra safado Eu tô ligando pra você? Ei, tu se esqueceu Que eu sou casado, foi? Você pode ser casado Se você pode ser o que for Então eu tô ligando pra cá Seu safado Coitou, frigideira Não pegou na cara Não pegou na cara Bicha apavorada Mamãe, é a mesma que a senhora Vai chamar pra ser Madrinha do seu filho? Deus me deu Ai, porra O bruto Atualmente, doutor Essa frigideira não tem Altes Tecnologia Nacional e Internacional Mas ela tem cor? Muitos Marciais E ela é muito Nacionais Alô? Ei, frigideira Cadê teus amigos? Panela de pressão, caçarola Olha, não liga pra cá não Tu quer saber Tu quer fazer de mim palhaça? Eu não Eu não sou alguma palhaça não Tá entendendo? Tô Você vai ligar pra casa de c**** Não liga pra cá não, seu safado Pois deixa de ligar pra mim, viu? Você deixa de ser Deixa que eu não ligar pra você não Me bota Você tem que fritar um ovo Ai, dona Dona Milhera Olha Uma frigideira dessa É boçal, né? A gente tem Norte de teflon A pessoa tem chance de botar o ovo Pra achar a manteiga Mas essa frigideira Tá esquentando muito, né? Tá esquentando Tá que é uma brasa Eu me lembro Ô, bicho Quenta a frigideira Eu sou cabo Ai, ai, norte Home, home, home Alô? Ei frigideira, cadê o teflon, hein? Tá dentro do seu c****, cabra safado Com respeito Com respeito, não Que você tá frescando pra aqui Aqui não é uma garra de c**** não, viado safado Tá ouvindo? E cadê o macujesto, hein? Vai chamar ele? Você tá frescando Que aqui não tem alguma Com acumacujesto, não Você tá frescando Ai, você tá virando cabaré, viu? Cabaré na casa do seu pai Na casa da sua madrinha Na casa das suas irmãs Cabaré na casa da sua madrinha E das suas irmãs E na sua Que frigideira Mamãe, a senhora tá feliz Que ela poupou você Ela disse que cabaré Na casa das irmãs E da madrinha Não da madrinha Obrigadinha Tu não são Obrigadinha Tu não são Que amanhã grande Lá que vai Exatamente Eu vou lhe dar Pai Eva Eita Bem rapidinho Posta de pancura Você sabe como Olha Olha Homem Alô Alô, Eva É Ô, Pai Eva É sobre o gato Que você não veio buscar Gato? Pô, você tá com problema de ar Mas tava querendo criar uns gatos Pediu pra gente arrumar Quando foi? Quando foi isso, colega? Foi semana passada, né? Já arrumamos gatos Gatos como? Gatos de raça? Eu não sei não Porque a gente pegou na casa do povo, né? Não, pois não fui eu não E agora? Como é que vai fazer? Porque os gatos estão aqui E a gente tá querendo dinheiro Ah, pois eu não tenho dinheiro também não Eu não quero gato também não Eu não comendei gato não Não foi eu, você tá enganado Homem, esses gatos é bom Eles passeiam na coleira Passam o dia dormindo Não incomoda ninguém Não comem um rato Eles só comem sanduíche Mas eu não encomendei gato não, colega Pô, vou levar isso Não, pois não fui eu que encomendei gato não De jeito nenhum Não quero gato não E eu quando tenho dinheiro pra me comprar gato Se eu tenho gato, eu vou comprar gato Ah, pois é, vou tá difícil Mas não foi eu não, rapaz E como tá achando mesmo aqui, Eva? Não foi eu não Não, você se ouvidou, mas não foi eu não Pô, vou fazer o seguinte Eu vou levar esse saco de gato pra aí Agora, cuidado Que eles enterram as fezes Eles vão querer enterrar você também Me respeita, vagabundo Como é que tu pega um telefone Minha casa tá ligada com um deboche Debochado? Não é deboche não O negócio é sério Você encomendou os gatos Tem que pagar Alô? Ei, chefe Eu vou entregar os gatos aí a você, viu? Vai, isso aí Vai entregar a sua mãe Ei, mestre Será que não é perigoso Ela passar sonha pra esses gatos? Rapaz, tu respeita a minha mulher Eu sou vagabunda Respeita a minha mulher Que eu tenho que fazer, rapaz Eu também Eu sou trabalhador, amigo Trabalhador como? Que dia é trabalhador? Eu dou trabalho Trabalho Eu vou encerrar você também Não queria esses gatos O Brasil para 20 anos 20 anos Completou o programa esse ano 20 anos Primeiro lugar em todo o meu coração Obrigado pela sua audiência E caixa no trabalho No transporte alternativo Sempre espalhando Vendo no céu de trás E no centro Em todo o canto Exatamente Até não fez A minha mulher do seu Raimundo Eu vou levar agora pra Gracilda Vou dizer que ela tá com preconceito De quem? Vamos se no fim Gracilda No final vocês vão saber Tão feio o preconceito, né, mamãe? É horrível A situação fica difícil Homem, homem 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 Alô Alô, Dona Gracilda É eu Dona Gracilda É sob um preconceito Que a senhora causou Que é uma criatura Ela tá reclamando Quem é? Que preconceito? É uma criatura aqui Que a senhora tratou Com preconceito Não, não sei Não tô sabendo disso, não Ela se ofendeu Com o que a senhora falou Mas eu não foi, não Que eu não sei nem O que você tá falando Tem certeza, Gracilda Que tu não humilhou ninguém Não, eu não tenho isso com ninguém Tá, todo mundo é bem Todo mundo Não Pois a criatura disse Que era a senhora Reconhecer até uma foto Não Pois não é eu, não Pois não é aqui que não Você tá errado Errou Porque não é eu, não E a senhora ainda ficou Fazendo hora Assim rindo, né De um defeito físico Da criatura Ah, pior que eu não sei Nem o que é Oi? Pior que eu não sei Nem o que é Esse defeito que você tá falando Não é eu, não Pois a senhora ficou rindo De um defeito dele, sabe Mas não é eu, não, amor Pelo amor de Deus Que não é eu, não A senhora ficou frascando Mariana apontou Até o dedo pra ele Pois diga o nome Dessa pessoa Porque eu não tô Sabendo de nada, não Ele não tem nome, não Mas o povo Eu chamo ele de jumento A senhora viu ele armado E ficou fazendo bullying Com o rolo de fumo dele Ah, você é muito Rapaz, você é muito safado mesmo É Mas você é muito mesmo Safado, você é a senhora Com o jumento Respeito O jumento não Não pode fazer essas coisas não Fazendo o que? O jumento O rolo de fumo O jumento É muito nenhum O documento O jumento é sagrado O jumento O jumento Que ele fez xixi Né Ficou a marca da cruz Do espinhaço dele Oi Como é que a senhora Não respeita A quinta perna Desse jumento Tenha vergonha Seu sapato Como é que você ainda Tem coragem de ligar pra cá Você sabe onde é Que você tá ligando Você sabe Fale baixo Que você tá humilhando Se pode é xumento Que vergonha Eu falei alto Que eu tô aqui No lugar que eu posso falar Quem não pode falar É você Quem não pode falar É você Vai descanhar Ih É 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 Arrastando o chapéu No chão Ele não tem Ele nasceu assim Né Será que ele tem culpa Não A única coisa Que ele tem É uma crise Diverna Ó Alô Ei Era tu que tava rindo Também da manivela Do jumento Pode ser Da goba Caramba Se vergonha De um ego Cachorro É Rais Lascar Fiz de um ego O jumento Não anda mais nem Sem cueca Rais Lascar Fiz de um ego Beste Encabulado Rais Lascar Cachorro Rais Lascar Ai De jeito aí Eu não quero mais Ser ainda aqui em casa Não Viu E nem eu quero E você não sabe Nem pra onde é Que você tá ligando Viu Cabra Sem vergonha Irresponsável O jumento Tá arrasado aqui Você crie Vergonha na sua cara Que eu não faço Entende Falar com gente Irresponsável Como você Você não sabe Nem pra onde é Que tá ligando Cachorro Cachorro Não é o jumento Fiz de um ego Cachorro Cachorro Tu é um cachorro Fiz de um ego Tu não sabe Nem pra onde é Que tu tá ligando Cachorro Com respeito Pensa respeito Que é melhor E quem é que tá Mandando você ligar No meu telefone Cachorro Sem vergonha Que eu nem te conheço E nem quero te conhecer Irresponsável É, mas quando foi Falar mal do jumento Ligou Foi pra cá Não foi? E nem eu Nunca liguei Pro cachorro Como você Que eu não sei Nem quem é você Você é um irresponsável Cachorro Sem vergonha Fiz de uma ego Fiz de uma ego Fiz de uma ego Cachorro Aí, só mais no jumento Fiz de uma ego Que minha cachorro Não Fiz de uma ego Fiz de uma ego Fiz de uma ego A Rinali É só um bruto Nã? Fiz de uma pegada de ar Tem um Fiz de uma pulareje Lá no site Por aqui É um K É um B É um O Se Pega a carniça Marisolda gosta E a mamãe gosta Nossa senhora Bebe febre O diabo E a senhora Passa uma giremã Vai embora Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai embora Já tá na hora, a busão vai embora Já tá na hora, a busão vai embora Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai embora Vai, 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 vai embora Ficadinha, tu não sou. É o Marlene, que encomendou um casal de gatos. Um casal de gatos? Isso, você já encomenda. Que gato, moço? Mas gato o que? Aqueles animais, dois gatinhos? Sim, gatinhos. Porque o que eu saba, eu não encomendei nada. O que eu saba, seu nome é Marlene, tá aqui, foi você que encomendou. Peraí, eu vou dar só uma palavra com ele. Opa! Como os gatos? Mas não é espetinho de gato não, é gato animal. Como? Faça um pirão e coma. Tenha vergonha, caba, sua vergonha. Se você tornar ligado, novamente você vai preso. E vai preso é você, esse que compra gato e não quer pagar. Cachorro, escuto, você mora onde? Dá a sua adivinhação onde você morava, caba, sua vergonha. Tu vinha aqui e me dá um banho de gato? Se eu soube a sua onde você morava, você já tava no pau. Porque eu já tinha lhe dar uma pisa, eu já tinha pagado pra lhe dar um tiro na testa, cachorro. Cachorro não é gato. Saba safado. Ei, me pega os gatos. Se você ligar pra aqui agora, você vai morrer. E os gatos, eu faço o que com eles? Os gatos você faz com o pirão e coma, gol. Briga, 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 tu não sou. Tá tomando aí, opa. Ela é sobre o teste de ribadão, é o teste de briga. Vixe. Dá-me briga. Alô? Alô, é a Erika que tá falando? Prima. Ah, Prima dela, é que a Erika tem encomendado um vibrador pra testar e chegar, a gente quer mandar entregar. Não, aqui ninguém tá em decisão. É, tem que se inscrever aqui pra fazer esse teste, é tipo ser uma pilota de teste, né, do vibrador. Mas não é de graça não, cês vão receber cada teste de vibrador que fizer, entendeu? Não, realmente é porque, assim, realmente cê tá falando com a dona do telefone. Ah, tem, você é, Erika, o senhor não pediu, não? É porque, assim, é porque tinha umas pessoas ligando e aí fica procurando, às vezes, meu nome pra pedir ajuda, não sei o que que tem mais lá, aí às vezes eu digo que não é eu. Mas aqui quem tá falando mesmo é a dona do telefone. Só que eu, ninguém fez, não. Se fizeram, foi outra pessoa, mas eu não fiz, não. Não, tá aqui, ó, pra entregar um vibrador extra-g na casa de pé de briga. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É um trote, eu já vou falar com a polícia. Você vê que meu marido é policial. Eu já vou pegar bem que tá um nuvem aqui, eu vou fazer bem que bota você pra vagabundo. Você não tem o que fazer, não, rapaz? E o vibrador? Seu viado, corno, que é que cê é? Você não tem o que fazer carinha pra casa dos outros, não? Quer que leve bateria? Pega o vibrador e bota no seu c***, sua mãe, sua mãe, sua mulher, tudo bem. Ó, já é um fome. Nossa, mãe, como você é fulgada. Eu vou ligar agora pra Trump. Trump quer fazer um muro. O nome dela é Simone, conhecida como linguiça. Linguiça. Vou derrubar o muro. Homem, homem, homem. Alô? Dona Simone, eu tô ligando aqui do Pentágono, porque a dona de Trump tá querendo construir um muro aí, e a gente queria saber de que tamanho a senhora vai querer. Não, foi engano. Não pedi esse muro, não. Pois tá aqui, ó. O tijolo veio até da casa branca. Não, porque eu acredito muito que isso foi informação muito mal informada. A minha casa é murada e é muito bem murada. Graças a Deus eu não tenho inimizado com ninguém. Eu gosto de todo mundo e creio que todo mundo gosta de mim. Se alguém não gostar de mim, problema de quem não gostar, porque eu não tenho queixa de ninguém. Só a senhora... Não, tá certo, tá vendo? Já entendeu. Mas a senhora falou com o Trump pra construir esse muro, não foi? Não, eu não falei com ninguém. Eu não falei, foi um mal entendido, é uma coisa muito, muito indiferente. É, mas a gente soube, você mandou levantar esse muro bem alto, pra ninguém ver que tu é a linguiça, né? Olha, isso aí é um trote que tão passando. E quem tá passando esse trote, tá aqui tudo gravado no meu telefone, eu vou dar parte à polícia agora. Esse muro era pro cabaré da linguiça, era? O cabaré é pra p*** que te pariu, filho de uma égua. Me respeita, caba safado. Me respeita. Tô me vergonha na cara e me respeite. Eu sou uma mulher trabalhadora e tenho meus bons costumes e tenho família. Me respeite, sou irresponsável. A família de linguiça é pai, o toscano, o calabrejo, né? Sou irresponsável. Você é muito irresponsável, é imbecil. Seu safado, você é imbecil. Linguiça? Diga isso que o meu filho não, criatura. O muro desse não aguenta um sarro. É verdade. Vamos, vamos. Ei, tu é linguiça que tu é roupa, é tudo arrochada, né? Vai pra baixa da ego, tome vergonha, você é irresponsável. Aqui tá tudo gravado, o teu número, o teu telefone tá gravado aqui no Bina e já vai pra delegacia ser safado, irresponsável. Vagabunda. É, tu me chega um atrás da outra, só na orelha, menino. Exatamente. Vou dar agora pra Ana falando de uma denúncia anônima. Isso. O velho. Eu sei lá, pegadinha. Estão dizendo, estão dizendo, estão dizendo, estão dizendo, estão dizendo, não sei o que. Oi. Alô, é Ana? É, quem é essa fala que eu tô ensinando? Ana, a gente aqui do Fusag, a gente recebeu uma denúncia anônima, o povo dizendo algumas coisas de você e a gente tá ligando pra tirar isso a limpo e saber se é verdade mesmo, entendeu? Não, sei de nada disso, não. Pô, tem uma denúncia anônima contra você. Quem, gente, quem tá fazendo isso? Tem, assim, aconteceu alguma coisa aí, tá entendendo, que a gente não sabe o que é, que você fez alguma coisa e te deu um mal entendido. Não, 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 eu não fiz nada. Será que não fez e não tá lembrada? Não, não, eu não fiz nada. Ah, não. O maior escudo é Deus. Ah, amém. Não, não, não fiz isso não. Eu sei da justiça, você pode confiar, será que você não fez e se arrependeu? Tô sabendo nada disso, nem fiz nada, não. Você tem fé na justiça? Tem, eu tô. Maior se puder ter. Quer ver, a pessoa diz assim que não é, mas no fundo ela sabe que fez, né? Não, pois não foi eu não, viu? Desculpa aí. Ah, está pedindo desculpa aqui, se é alguma coisa errada, né? Não, não, não tem negócio, eu não sei disso não. Nunca vi nem falar nisso, não. Ah, não. Pois tá, meu filho, pois tá. Ah, pra denúncia que tem aqui, Ana, que você tá falsificando o gás, sentando em cima do botijão e completando ele com bufa. E você tome vergonha na sua cara de andar ligando pro telefone ali, andar conversando umas coisas dessas, viu? Como é que tu falsifica o gás, tem vergonha, não? Quem tá falando? Ô, ô, aqui é do juizado. Tu sabe pra quem é que tu tá ligando? Sim, chama aí a velha do gás. Chama a velha tua, mãe. Aquela rapazinha que ficou com o p*** dela todo dia. Sabe quem é? Eu respeito minha mãe, viu? Eu respeito minha mãe e tu não respeita a minha. Se manca, fala da p***. Tu vai procurar fazer um macho pra comer teu c***, viu? Que é o que tá te falta, né, p***, viu? Eu também faço fica gás. Seu c***, eu não c***, fala da p***. É o gás! Filho de rapazinha. É o gás! É o gás! Fátima, ela é crescida com o cão-cão. Fazer uma dieta com ela, só com o sexo. Home, home, home. Alô? Alô, é Fátima? É sim. Opa, dona Fátima, eu tô enviando aí pra senhora umas caixas já com as comidas da dieta que a senhora vai fazer, viu? Não, eu, 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 e vocês tão mandando essa, essa, essa comida por quê? Pra cá, essa dieta pra cá. Eu não mandei pedir essas coisas. Mas com a senhora que pediu. Eu pedi? A quem que eu tô pedindo? Quem que tá falando? Ô, é mais miquinho, é mais miquinho. Um as tempinhas que vem tudo separado aqui da dieta lá e se viva, viu? Lá e se, lá e se viva? Não, senhor, eu nem conheço essa empresa. Eu nunca fiz esse cadastro e eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho compromisso nenhum com essa, com essa empresa. Mas, escuta, né, Fátima, você pode mudar de ideia porque é o seguinte, é uma dieta que eu nem falo isso, é uma dieta só de proteína, é o que tem de mais mudando. É, 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 é só com garfonhoto, com brilho, aquela larva amigas, tem também minhoca, tem sopa de lerma e o filé parmejano de briba. Se tudo isso aí você gosta, que você nem é cancão, né? Por isso aí, essas coisas, vem aí você, a sua mãe, a sua mulher e as filhas você tiver. Tu come barata, cancão. Viu? E você não ligue mais pra meu telefone, por favor. Quando eu ligo, não, senhor, eu ligo. Ó, e se você ligar ainda, eu vou procurar descobrir quem é, viu? Capacelo esses trotes. Depois que eu descobrir, tu cobre de novo. Ô, Concão, é a bruta. Ô, 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 ô. Alô? Ô, senhor, mãe, Concão, é uma entrega pra ela. Não, mas você pode dar o c... no cabarejo, c... C... Seu viado, vai tomar no c... Seu vagabundo. Você ligar na minha casa, você vai se c... Tá entendendo? É, comida do cancão, vai dentro de uma gaiola, viu? Vai tomar no seu c... Viado. É, respeito. Vai em frente a você, seu viado, é o respeito mais velho, seu viado. É, respeito a minha casa. No cancão. Seu safado. Você vai emagrecer também com o cancão, viu? Vai você, seu viado, tomando no seu c... É. Sua mulher da piraia! Chega o cancão, fiou! É, 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 é. Ó, Hinani! Viga, viga, como são? Eu vou dar par, Jéssica. Jéssica, dá uns parabéns, Jéssica. Meus parabéns! Oh, oh! Escuta, vamos, vamos. Alô? Jéssica, meus parabéns! Mãe, você acaba de ser surteada pra vir dar banho em mim. É nada. Oh, pega o sabonete pra você se abaixar pra pegar. Só isso. Não, e uma toalha também pra me enxugar. É, e a p*** da sua mãe também não tá não pra dar banho? Tá não, tua mãe não gosta de tomar banho não. Rapaz, não caba o p*** não, mas... Não, pode ir na minha frente, tá? Me respeita, não vou não, viu? Eu vou te pegar, viu, bichão? Dá pra me pegar. Eu vou te pegar, viu? Eu tô na tua cola. Eu tô na tua cola, f***. Por que você tá ligando pra ficar no leite com essa p*** ali? Foi tu que ligou. E foi ou não? Eu vagabundo. Então foi festa. Foi não, você é da onde? Sou daqui. Eu sou da p***, viu? Eu vou te pegar, eu tô na tua cola, viu? Fala aqui de ré. Eu tô na tua cola, tô aguardando, viu, vagabundo? Tá bom, fala embaixo. Fala embaixo o que, seu couro de terragão aí? Isso. Olha, olha, eu vou te pegar, tu lendo na sua casa, viu? Mas tu vais ver, viu? Vê o que, rapaz? Você é um vagabundo, rapaz. E tu fica ligando pra mim? Eu falo lá, p***, o que eu tô ligando pra cá? Espeito um véi. Espeito é o que, mano? É. As pac***s que veem, couro de terragão aí? Rapaz, eu sou um véi trabalhador, tá ouvindo? Que aí? Aí tu fica ligando pra ficar, vagabundo, é? Como é que tu trabalhou esse jeito? Trabalou só eu, rapaz. Pois é, se tu ligou pra cá, disse que tu não fazia nada. Quem? Que? Ela ligou pra tu pra quê, vagabundo? Ela ligou pra mim, dá um bom, hein? Bota o teu pai. É. A tua mãe aí. Ela disse que ia dar um geral. Fala da p***, senhora irmã. Ninho, corno, safado. Aí lá, rapaz, fala da p***. Eu, 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 agora com tudo, corra, abastecido, complicado, vou ligar pra Silvana, falar sobre a operação Lava Jata, Carne Fraga, o ídolinho. Exato, homem, homem, homem. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. É Silvana, é? É. Dona Silvana, a gente tá ligando pra saber da opinião pública o que é que as pessoas tão achando dessas operações da Polícia Federal, a Lava Jata, a Carne Fraga e essas outras. Rapaz, eu acho que isso aí devia ser punido, mas calado. Somente quem tá aí era culpado e não tivesse deixado essa bomba explodir. E esses nomes que a Polícia bota assim, carne fraca, Lava Jata, chato, o quê? Não, esses nomes aí que eles botaram não tem problema. O problema é que a bomba se estoura, né, devia ser punido. Esse negócio da carne devia ser só, como se diz, caçado, quem tava fazendo agindo isso aí. E se não tivesse nem de ser divulgado, tivesse punido, a Polícia tivesse ficado de olho. E pronto, mas não dizer que aí prejudicou os outros, né? Vai ter uma operação nova, juntando o nome das duas. Vai ser o Lava Carne. Que é pra lavar as suas carnes que tá foda, a gente vai pegar seu nome, viu? Pois pega pra sua mãe primeiro, logo, que ela deve estar mais podre do que todo mundo, tá? E o seu c**** também, viu? Tá, tá. Os carnes tão feio da lenta. A minha carne tá bem cheirosinha. Eu não, é ni nada. Não é bruta? Ni nada. Exatamente, doutor. Pegou a arma. Homem. Homem. Oi. Quer fazer uma operação de perinho? Tem gente que trabalha e tá ocupado. Não é igual você que é um desgraçado que não tá fazendo nada. Eu falei barco. Entendeu, seu desgraçado? É isso. Você é um feio da c**** vai dar o c**** vai dar o c**** vai dar o c****, seu desgraçado. Aqui tem um minuto de trabalho, né? Igual sua mãe que ganha a vida no c****, não. É de mãe, não. Entendeu? Vai dar o c****, sua mãe não faz nada. Dá o c**** pra ganhar dinheiro. Eu sou da operação, viu? Você é um feio da c****. Lá as suas carnes. Vai dar o c****. Vamos, mulher. Vamos ter um oitinho desvalorizado. Acabou por aqui. Obrigado.